Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma das regras básicas do sistema fiscal é a diferenciação entre aquilo que são taxas que correspondem a serviços e os impostos que não correspondem a qualquer serviço diretamente associado. Esta regra tem sido subvertida num conjunto alargado de taxas que se transformaram na verdade em impostos cuja receita é usada para despesas gerais da administração pública. E vamos aqui a alguns exemplos. Fundo do Instituto da Vinha e do Vinho, suportado por uma taxa paga pelos viticultores portugueses em correspondência, supostamente, com os serviços que o IVV presta. Em 2021 foram transferidos verbas deste fundo para suportar contrapartidas nacionais de projetos agrícolas apoiados por fundos comunitários que deveriam ser suportados pelo Orçamento. Outro exemplo. Fundo de Sanidade e Segurança Alimentar Mais. Uma taxa que é cobrada aos agricultores no ato do abate em matadores e já agora que devia ser também pago pelas grandes superfícies que se recusam a pagar e que deveria servir para pagar operações de sanidade animal aos agricultores e hoje está a financiar, imagine-se, projetos da economia do mar. Fundo Florestal Permanente deveria servir para o ordenamento florestal, para a limpeza de terrenos, para a criação de infraestruturas de combate aos fogos, para a apoio a organizações de produtores e agora, como foi fundido com o Fundo Ambiental, vai servir para tudo e mais alguma coisa, até para pagar carruagens. Fundo de Garantia Automóvel nos Seguros. Um fundo que já acumulou 600 milhões de euros pagos pelos consumidores de seguros ao longo de anos. Com um saldo desta dimensão já não está em causa o cumprimento das suas funções, mas sim um autêntico imposto que é pago por todos os portugueses que possuem um automóvel. Sobre este fundo, o PCP apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2021 para que fosse em parte devolvido aos consumidores de seguros baixando a taxa, proposta que foi rejeitada, curiosamente, com o voto contra do PAN e a abstenção do CDS que agora apresentam estas iniciativas. Estes são apenas alguns exemplos, dos muitos que poderíamos referir, de taxas que foram sendo transformadas em receitas gerais, dissociadas de qualquer serviço, além de, em alguns casos, terem valores exagerados. Estamos, portanto, de acordo com a ideia de que deve ser estudada esta matéria, deve ser feito um levantamento das taxas e a sua correspondência ou não a serviços. Há, não é tanto, aspectos de ambos os projetos com os quais não concordamos e que não podemos deixar de assinalar. Começando pelo do CDS, não consideramos aceitável quando se diz que, decorrido um prazo que é definido no projeto, as taxas são automaticamente revogadas. Não pode, no nosso entender, ser assim, tem que se fazer este estudo, este levantamento e depois verificar em cada caso se se justifica ou não revogar a taxa ou alterar o seu âmbito e valor ou então mantê-la, estabelecendo critérios gerais, mas sem a pretensão de decretar desde já e à partida a revogação automática sem essa necessária ponderação. No projeto do PAN, temos apenas a assinalar que este estudo, este levantamento, este relatório que aqui é proposto, pode muito bem ser realizado pelos serviços do Ministério das Finanças. Criar um grupo de trabalho com personalidades de reconhecido mérito para fazer um levantamento das taxas, convenhamos, Sr. Deputado, é um bocadinho extraordinário. Consideramos que há condições para que seja o Ministério das Finanças a fazer este levantamento com mais conhecimento sobre a matéria e com certeza com menos burocracia e menos custos do que criação de um grupo de trabalho com personalidades externas ao Ministério das Finanças. Relativamente ao projeto de Lei dos Verdes sobre a não repercussão da taxa de ocupação do subsolo sobre os consumidores, estamos de acordo e acompanharemos, naturalmente, esta iniciativa. Obrigado, Sr. Deputado.